Na primeira fase de testes, 10 pacientes tomam a fosfoetanolamina para determinar a segurança da dose. Se a droga não apresentar efeitos colaterais, a pesquisa é ampliada para mais 200 pacientes. Os testes são feitos para 10 tipos de câncer. De cabeça e pescoço, pulmão, mama, colo e reto, fígado, pâncreas, pelanoma, gástrico, próstata e colo de útero. Durante seis meses, 21 pacientes de cada tipo da doença recebem três comprimidos de fosfoetanolamina. Se nenhum deles apresentar qualquer melhora, o estudo é encerrado. Mas se os sintomas da doença diminuírem em pelo menos três pessoas de cada um dos grupos, o Ministério da Saúde pode dar o ok para uma nova fase da pesquisa. Aí são convocados mais 80 pacientes. Até mil pessoas podem ser avaliadas no período de dois anos. Todos os pacientes testados são do Instituto do Câncer de São Paulo. A segunda pesquisa é da Universidade Federal do Ceará e do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, no Rio de Janeiro. Os testes iniciais também servem para verificar a toxidade do medicamento. Quatro diferentes dosagens da fosfoetanolamina são ministradas a um grupo de 60 a 120 voluntários que não têm câncer. Se o composto é aprovado, começa uma nova fase de testes no INCA. Agora com pessoas que têm tipos de câncer, que não respondem bem a tratamentos convencionais, como o melanoma e o dicolo de útero. A pílula é administrada para quatro grupos de 20 pacientes de cada tipo de tumor. Se os resultados forem positivos, em pelo menos 10% deles, o teste é ampliado para quatro grupos de 50 pessoas cada. Comprovada a eficácia do medicamento, a pesquisa com a fosfoetanolamina pode ser levada para uma população maior.